Deixa eu ver, vou marcar aqui, vai dar bom. Onde que eu fiz isso aqui? Na caneca, será? Na caneca, vou colocar aqui, vou colocar aqui, vou colocar aqui, vou colocar aqui na caneca. O que mais? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Com alegria, com correria. Vocês não queriam minha rotina? Minha rotina, gente. Vou fazer 50 maçãs do amor, vou deixar pronta. Depois a Bela vai enrolar os docinhos. Junto com o meu cunhado. E eu tenho que dar ponto nessa maçã. Então, bora lá. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. É assim que eu faço, gente, quando eu tenho comida antes de trabalhar. Vou focar aqui pra vocês verem, tá? Vou jogar duas de uma vez pro fogo, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. A gente já levanta assim, na correria mesmo. Peraí. Peguei aqui, tá? Pra vocês verem. Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde pra todos vocês. Ó, vou vir aqui, tá? É maçã do amor que eu vou fazer, tá bom? Então, eu vou focar aqui. Eu tenho que jogar duas panelas pro fogo, porque tem que ser muito rápido. Então, aqui eu tenho a minha caneca. Não ligo pra minha canequinha, não. Enquanto isso, eu vou ver se eu lavo outra panela. Então, aqui eu vou colocar um quilo de açúcar. Tô usando açúcar refinado, tá bom? Compartilha essa live. Essa maçã tem que ficar pronta já, já. E tem que ser tudo muito rápido. Um quilo de açúcar. Eu tô fazendo uma quantidade grande, tá bom? Então, eu vou fazer com um quilo de açúcar. Ó. Um quilo de açúcar. Eu vou fazer cinquenta maçã, tá? O que que eu vou fazer? Tô pensando em fazer duas receitas ou uma receita e meia. Tá bom, meus amores? É, porque eu entro seis horas com o serviço, meus amores. Então, esse fogo tem que ser bem rápido. Um quilo de açúcar. Quinhentos ml de água da torneira. Tô usando vinagre, vinagre de castelo, tá? Então, eu venho aqui, ó. Primeiro, eu vou colocar o corante. O corante que eu tô usando é esse vermelho. Bom dia, bom dia. Peraí, que não tá aparecendo um comentário aqui pra mim? Aqui, ó. Tá? Esse aqui pode ser o da magro, tá? Vou vir aqui, ó. Vou colocar um plerzinho e mais um pouquinho, tá? Vou aqui mexer antes de ir pro fogo, tá? Você vai mexer antes de ir pro fogo. Ó, eu tenho aqui um quilo de açúcar, tá? Um quilo de açúcar, 500 ml de água. Uma colher de sopa de corante. O corante é a gosto, tá? Você vai colocar o corante a gosto. Vou mexer aqui, ó. O vinagre de castelo eu uso de maçã. Então, eu vou colocar aqui uma, duas, três, tá? Vou pegar outra colher, vou dar uma mexidinha aqui, ó. Ó, até ele dissolver, tá? Então, vamos lá. Vamos mexendo. Não tá no fogo ainda, tá? Por quê? A hora que for para o fogo, não pode mexer mais. Ele vai dar o ponto, tá? Demora, demora um pouco. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou acelerar o processo dele e colocar ele no fogo maior, tá? E depois eu volto no fogo menor até ele pegar o ponto. Então, por isso. Ó. Certo? Aqui eu tenho uma calda da maçã do amor. Vamos pegar a minha caldinha e vamos colocar aqui no fogo maior, tá? Ó. Vamos deixar ela aí. Perfeito? Quem entrou agora, a live vai para o canal do YouTube, Bela Davi Bolos e Doce. Vai estar disponível lá. Um quilo de açúcar, 500 ml de água, três colheres de sopa de açúcar, de açúcar, de vinagre de maçã. Se você não tiver, pode usar o outro mesmo, normal. Mas eu gosto de usar esse. Pode usar de uma ou duas colheres de corante. Lembrando que o corante é a gosto, você vai colocar a quantidade que você quer. Tá? Se você viu que ficou vermelho, clarinho, você gostou, ok. Tá? Vamos fazer outro, porque eu tenho que jogar os dois para o fogo. Então, é um processo muito rápido. Essa já foi? Vamos para a outra. Ó. Essa eu vou fazer na panela. Então, também eu vou colocar aqui, ó. Nossa, Patrícia, mas você vai fazer antes de trabalhar sim. Porque o que acontece? Se eu tivesse feito ontem à noite, essa encomenda tem que entregar hoje, às duas horas da tarde. Mais ou menos é a hora que eu chego do serviço. Eu vou deixar a minha encomenda pronta, tá? Para eles entregarem para mim, para o meu marido entregar. Para a minha filha entregar. Ou para o meu cunhado entregar. Provavelmente vai ser minha filha e meu marido que vai entregar. Tá bom? Então, é assim mesmo. Então, aqui eu vou voltar aqui, ó. Enquanto essa está no fogo, vou voltar aqui, tá? E vamos fazer novamente o processo, tá? Vou pegar o açúcar. Eu gosto de usar, gente, o açúcar refinado, tá? Eu não sei se vai sobrar muita calda. Eu prefiro fazer para sobrar do que para faltar. Por quê? Como eu vou trabalhar, se acabar, eu vou ter que fazer mais correndo. Então, é muito demorado, tá? Então, deixa ela fervendo ali. E vamos vir aqui, ó. Tá? Novamente. Um quilo de açúcar. 500 ml de água. 100 ml de água da torneira mesmo, tá? O corante em pó a gosto. Então, eu vou colocar aqui, ó. Uma colher. Uma colher. E mais um tanto, tá? Vou dar uma mexidinha aqui, ó. Você pode usar aquele corante da Mago que é maravilhoso, tá? Ó. Eu vou colocar na panela para ajudar no processo. Porque a panela, ela é larga, então eu acredito que vai mais rápido, tá? Vou vir aqui com três colheres de sopa de vinagre de maçã. Ixi, só foi duas. Foi duas bem cheias, acabou o vinagre. Não tem problema. Eu tenho da outra, mas da outra eu não vou pôr, tá? Vou tirar essa colher daqui. Vou vir aqui com a minha colherzinha e vou mexer, ó. Ó. Pra quê? Pra dar uma dissolvida no açúcar. Tá bom? Quando vocês forem fazer a maçã, tomem cuidado, tá, gente? Mas assim, o processo é bem rápido. Pegou. Pegou o ponto perfeito. Então, tem muita gente que fala assim, ah, é muito demorado. É demorado sim, mas eu tô fazendo com um quilo. Você pode fazer com 500 gramas de açúcar, 250 ml de água. Uma quantidade mais reduzida, tá bom? Aqui, às vezes, vai pra 15 maçã, 20 maçã ou menos. Depende do tamanho da maçã que você tá utilizando, tá? Fez isso, mexeu bonitinho aqui, ó. Vou vir aqui. Ó. Vou ligar meu fogo e vou deixar aqui no meu fogo. Então, eu tenho as duas caldas aqui. E o que que eu vou fazer agora, tá? Vou pegar minha maçã. A minha maçã já tá higienizada, tá? Já higienizei a minha maçã ontem. Vou esquetar a minha maçã, tá? Vocês não tão me vendo que eu quero que vocês foquem aqui. Ó. Vem aqui. Vou pegar minhas maçãs. Vou pegar uma vasilha aqui pra pegar as maçãs. Ó. Pegar as maçãzinhas. Vou vir aqui pra vocês verem agora. Ó. Me vê. É assim, gente. Eu fico aqui na correria mesmo. Essa é a minha rotina. Compartilhem a live, tá? Enquanto tá aqui, ó. Já já vai dar o ponto. Ó. Vou colocar as maçãs aqui, tá? É assim, gente. A minha correria é assim mesmo. Essas maçãs vai ter que ser embarrada, tá? Esfriou, tem que embalar. Aqui eu tenho as maçãs, ó. Tá? Fazendo a encomenda antes de trabalhar. Na madrugada. Eu entro seis horas no serviço, então já já tem que estar pronta, em nome de Jesus. Ó. Então aqui eu venho, gente. Tem um paninho aqui sequinho. Ó. Eu vou usar palito de sorvete, tá bom? Depois que você colocou a calda, não mexe. Você não vai mexer com colher nenhuma aqui. Você só vai ver o teste depois. Você vai ver o teste do ponto. Opa. Se tá correto o ponto certinho, tá? Compre esses palitos de sorvete. Vem aqui e abre. Peraí. Vou ver se eu pego uma maçadeira. O que que vocês vão fazer? Vão pegar uma assadeira com óleo, tá? Vão pegar uma assadeira com óleo. Vai passar óleo na forma. Vai caramelizar a maçã e vai colocar lá. Tá bom? Não tem óleo, passa manteiga. O meu óleo acabou, passa manteiga. Ó. Então vamos lá, né? Primeiro a gente vai fazer o quê? Tem algumas maçãs que tá meio molhadinha. Vou esquentar minhas maçãs. Eu não poderia deixar a maçã de onde pra hoje, tá? A maçã toda espetada, porque ela ia sair o caldinho e ia dar ruim, tá? Você vem aqui ó, lavou e engenizou suas maçãs, ó. E vai espetar, tá? E assim, você vai fazer com todas. Ó. Vai fazendo. Se a sua maçã estiver meio molhadinha, tá? Ó. Vem aqui ó. Você pode trabalhar com essas maçãs na rua. Que adianta? Eu tô secando e tá caindo ali. Vou pegar uma vazia. Peraí. Peraí, gente. Não liga não, gente. Eu tô assim. Ó. Tem essas duas formas. Essa tá velhinha, tá? Mil pessoas me assistindo. Nessa madrugada. Bom dia. Olha, gente. Que honra. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Gente, eu tô fazendo nem a boca, né? Ó. Vamos vir aqui. Passar. Aí eu vou pegar. Enquanto eu vou colocando aqui, tá? Depois eu... Eu... Que eu vou... Tiver sequinho aqui, ó. Compartilha a nossa live. Eu não tô conseguindo ver os comentários. Tá? Ó. Espetou? Tá torto? Não tira mais. Tá? E assim vocês vão fazer. É, gente. Não é fácil, não. Mas Deus, é bom e importante a gente trabalhar. Não é verdade? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo... Não dá. Deixa eu mexer aqui. Voltei. Tem que tá sequinha as maçãs, tá? Se as maçãs tiver... Se as maçãs tiver molhada, é um problema. Você não pode passar no caramelo. Opa. Vou mudar aqui, ó. Tá vendo que tá subindo? Vou mudar aqui a panela. Então, essa vem pra cá. E essa vai pra lá, ó. Ó. Enquanto a cauda... Ó. Enquanto a cauda estiver assim... Subindo, espumosa. Não é o ponto. Isso quer dizer que... Ela está líquida, tá? Quando ela dá o ponto, ela baixa. Ela vai... As bolhas, né, gente? Vai diminuindo. Tá bom? Então, preste atenção nisso. Tá? Essa eu coloquei no fogo alto. Essa no fogo baixo. Espera só um minutinho, gente. Dois minutinhos. Vocês não saem bem, não. Ó. Ó. Voltei. Ó. Voltei com a maçã. Tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou vir aqui, ó. Tá? Gente, isso é a vida de uma pessoa. De uma mãe, né? Uma mãe de família que... Que corre, né? Que trabalha fora. Que tem sua família. Essa é a realidade que eu estou mostrando pra vocês. Né? Eu sou na correria mesmo, gente. Eu sou ligada no 220. Tá vendo? Essa maçã é menorzinha, ó. Tem aquelas maçãs que são maiores. E é assim, gente, que eu faço. Tá? Eu faço com muito amor, com muito carinho. É um privilégio de Deus pra mim, saber fazer tanta coisa. Não ter curso, né? E Deus é grande na minha vida. Então, que... Que a minha inspiração, o meu ânimo, venha inspirar quem tá do outro lado, tá? Ó. Espetou, tirou. Quando a gente tira um pouquinho do lado, ó. Não entra no meio, ela solta um pouquinho de água. Tem umas maçãs que ela mais... Pra cima. Ó lá, a diferença. Ó que tá dando. Essa tá líquida, essa tá daqui a pouco que vai dar o ponto nela, ó. Tá? Isso, gente. Porque eu tô mostrando a realidade pra vocês, tá? Não tô mostrando assim o pouquinho, não. Tô mostrando a minha utilidade mesmo. Deixa eu pegar aqui o outro celular. Só pra mim ver uma coisa. Porque eu não tô conseguindo... É... Vou colocar aqui do ladinho. E aqui eu vou espetando. E vocês vão ver eu banhar ela, tá? Eu vou fazer numa ao vivo. Vou fazer no... No... No ao vivo. Pra vocês. Compartilha a nossa live da madrugada. Tá? Ó, vamos colocando aqui, ó. E vamos fazendo, né? Ó. Já, já vai dar o nosso ponto. Compartilha a nossa live. Você que tá assistindo. A gente aí da madrugada. Mil e quatrocentas pessoas nos assistindo. Compartilha a nossa live da... Deixa eu só mostrar aqui, ó. Vou colocar aqui, tá, gente? Colocar assim, você acha ela atrapalhada? Só atrapalhada, gente? Gente, ó. Eu vou ver os comentários aqui agora. Ah, vou ver aqui, ó. Vou ler pra vocês. A Eliane, ela é muito atrapalhada. Higienizou as maçãs, mas, pois... Pegou e colocou em cima das... Então, minha linda, a minha pia... A minha pia, ela já tá higienizada, lavada. Não sei a sua. Lavando a mão aqui, ó. Não sei a sua, mas a minha tá higienizada, né? Então... Então, não sei, né? Porque a minha pia tá higienizada, gente. Eu não sei a minha pia... De quem tá falando, né? Porque se a minha maçãs tá lavada, né? Não tá no chão? Obrigada, Ivani. Bom dia. Gente, não liga, não. Com esses comentários. Fica na paz do Senhor. Eu ligo, não. Deixa ela falar, gente. Deus é mais, né? Gente, essas pessoas... Que estão falando de mim... Elas sempre falam de alguém. Vocês não concordam? Deixa ela falar. Que a paz de Deus esteja na vida dela. Sabe? A minha pia se suja, com gordura. A minha pia tá limpa. A mãe se limpinha. A louça tá ali só pra guardar. Qual que é a diferença? Eu tô mostrando uma realidade... Do que é na minha casa. Eu não tô mostrando aqui um cenário bonitinho. Maravilhosinho. Não. Eu tô mostrando uma correria que eu faço antes de trabalhar. Essa correria que eu tô fazendo é porque eu vou trabalhar daqui a pouco, minha linda. Entendeu? Eu tô indo trabalhar daqui a pouco. Por isso que eu tô na correria. Se não eu fazia uma live mais calminha. Mais tranquilinha. Com jeitinho. Não. Eu não sou atrapalhada, meu amor. É que eu já levantei na madrugada porque eu tenho encomenda pra entregar. Então eu vou deixar minha encomenda pronta. Daqui a pouco eu vou me trocar, vou trabalhar e eles vão entregar minha encomenda. Entendeu, minha linda? Não é atrapalhada. É correria. Porque eu não tenho a minha vida ganha. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Eu tenho saúde pra trabalhar. Deus me deu saúde. Pra me trabalhar. E eu não tô reclamando disso não. Sabe por quê? Porque essas maçãs que eu estou fazendo, o docinho que eu estou fazendo, os meus bolos que eu faço fora do meu serviço, que eu trabalho numa confeitaria, é o que eu amo fazer. Então que as minhas lives venham inspirar quem tá do outro lado. E quem não gosta de mim, quem vai me criticar, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que a sua vida seja melhor do que a minha. Que a sua vida seja uma prosperidade melhor do que a minha. Que o seu ânimo seja melhor do que eu. Que você seja melhor do que eu. Entendeu? Porque eu tô atrapalhada e tô atrapalhada e vou continuar. Porque gata, eu tenho horário pra entrar no serviço. E eu tô mostrando uma realidade. Uma realidade que é de muitos. E muitos, às vezes, não querem mostrar e eu vou mostrar. Quando é pra eu fazer um vídeo mais tranquilinho, eu vou fazer mais tranquilinha. Tá bom, meu amor? Que Deus derrama a benção na sua língua, na sua vida. Um dia abençoado, tá? Que a gente tranca um pouquinho a língua pra falar das pessoas, né não? E é isso. Você acha que eu vou ser pra meu dia? Por causa de comentários? Nada? Fica na paz do Senhor. Deus é grande. Né? Deus é grande, gente. Eu vou perder minha paciência por causa disso. Nada? Não é não? Você acha que eu vou perder tempo, gente? Ela quer o quê? Uma live quietinha, tranquila, perfeitinha? Eu não vou fazer perfeitinha. Uma que eu vou perfeita, né, gente? E outra que eu tenho que se virar no cinto. Se eu não se virar no cinto, eu tô lascada e depois. Então, vim aqui. Vim mostrar a realidade de quem gosta de mim. Bom dia, Marrocos. Luciana, amiga, parabéns, guerreira. Não liga para recalques também. Sou confeiteira, gente, sabe? Quando ocorrer. E, lógico, um beijo, ó, para todos os meus seguidores. 1.500 pessoas me assistindo nessa madrugada. Você acha que eu vou ligar para comentário? Quem quiser. Quem não gostar de mim também, gente, amém. Eu vou chorar, eu não. Sabe? Eu sou filha do Senhor, gente. Vocês também. Até ela é filha do Senhor. Ela só precisa orar para diminuir a língua, entendeu? A Edna, cuidado, gente. A língua pode ser uma arma poderosa. Exatamente. A Vani, Cuega. A gente tá muito rápido. Tá muito rápido os comentários, gente. Tô dando conta. Tô dando conta, não. Quando a moça vem com a sua atrapalhada. Ai, misericórdia, hein? Se ela tivesse um terço da minha... Da minha... Da minha agitação. Ela ia ser alguém na vida dela, assim. Na parte de confeitaria. Por quê, meu bem? Eu amo do jeito que eu sou. Voada, gente. Eu sou voada. Eu sou ligada 280. Eu sou, gente. Eu vou mentir? Não vou mentir, não. Gente, eu tô vendo o comentário no outro. Verdade. Gente, um grande beijo pra vocês. Bom dia. Sou de São Paulo. Que Deus abençoe. Adriano, parabéns. Obrigado, Marlene. Marlene, eu acordei cedo. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos arrepender todo o mal, gente. Tô esperando minha caudinha dar o ponto. Porque aí a gente vai arrepiar essas maçãs aqui, ó. A gente levantar cedo, né? Por isso que a gente tem que pedir a direção de Deus, gente. A gente tem que pedir a direção de Deus porque o diabo, ele é muito sujo. Ele usa. As pessoas vão me criticar do meu jeito. Vai me criticar da minha cozinha. Vai me criticar do jeito que eu faço. A luz de Deus brilha, né, gente? Incomoda. Então, eu sou a luz de Deus, gente. Eu sou ousada pela luz de Deus, como vocês também. Não deixe ninguém atrapalhar seu dia, você tá vendo? Deus que me protege quando eu acordo. Eu, hein? Sai pra lá. Não responda, gente. Não dá asa, não. Dá asa pro diabo, não. É isso que o diabo quer. Eu, hein? Tô linda, formosa, com a cara toda inchada. Vou trabalhar já, já. Tô trabalhando aqui em casa, graças a Deus. E a pessoa, né? A laja, é isso? Deus te abençoe cada dia. Receita Portugal. Francisco, bom dia. São Paulo, parabéns. Com a Ega, bom dia, minha linda. Sucesso pra você sempre. Adriano, parabéns. Maria, oi, bom dia. Gente, vocês que estão aqui comigo, dá uma... Dá uma recorridinha lá no meu canal. Bela da Vibolos e Doces. Doces no YouTube. Se inscreva no meu canal. Deixe seu like, tá? Cláudia Portuguesa vive na França. Bom dia, como fazer a calda da maçã? Gente, quem entrou agora, a live vai pro YouTube. Então, fica ligadinha. Você que não tem o meu canal do YouTube, é Bela da Vibolos e Doces. Eu não vou mandar. Quem vai mandar é a minha filha. Ela tá mimindo. Quando ela acordar, ela vai mandar essa live e vocês vão ver a receita que eu coloquei lá. Aí ela vai colocar a receita na descrição. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar, comentar, indicar os nossos vídeos, tá bom? Que eu ficarei muito grata, muito feliz. São 50 a maçã, gente. Não é brinquedo, não. Porque sempre é... É brinquedo, não é não. Se a calda não der pra fazer tudo, aí quando eu vou ver se eu chego um pouquinho antes, aí eu termino, né, gente? Mas vai dar, em nome de Deus. Seja bem-vindo à nossa live da madrugada. Você que tá em casa... Gente, gostou dessa live da madrugada? Vocês querem que a gente traz mais, assim... Porque esse final de semana tem mais gente, né? Que o pessoal tá em casa, de folga. Ó, minhas maçãs tudo sequinhas. E quem não tiver seca, você seca. Manaus, um beijo. Adoro assistir o Pai Marcos de Manaus. Ah, o Davião Força aí. Ixi, eu tô blindada de força. Só Jesus, eu tô blindada. Josué, uma dona, maçãs do amor. Adriano, já... Já Botical. Ah, meu celular quer descarregar, gente. Gente, a... É, bom dia, Paris. De Paris, gente. Vai desligar meu celular. Vou ter que pegar o outro. Vou ver o outro, né, gente? Pra... Ó, vou pegar o outro pra ver o comentário. Vou lavar minhas mãos, tá? Peraí, gente. Peraí que é assim mesmo. E agora... Não tem como carregar o celular. Vou pegar o outro. Peraí. Um minutinho. Gente, ó. Eu não coloquei a mão nas maçãs. Eu não sei. Ai, apareceu os comentários, ó. Tá? Meu celular literalmente descarregou. Gustavo, bom dia. Mariano, bom dia. Romário, bom dia. Gente, bom dia. Tá, tá? No outro celular tá muito mais pessoas do que nesse, tá? 1.400, 1.500, tá? Já, já vai dar o ponto. Peguei do celular, vou lavar minhas mãozinhas, tá? Apareceu. Você não sabe onde tá o meu carregador, né, filha? O meu, que é aquele negócio pretinho? Ó, vou lavar minhas mãos, tá, gente? Pra não ter falatório, né? A gente não pode dar asa, não. Esse já viu. Ó. Você pintou, né? Você viu que depois tava 1.500? Mas você conseguiu? Bom dia, meus amores. Seja bem-vindo a essa live. Aqui, ó. Aqui tá quase dando ponto já. Bom dia. Eu não sei de onde que é. É, que é tudo uma letrinha. Será que é japonês, chinei? Bom dia. Tia. O homem me chama de tia, gente. Que Deus te abençoe a corria da senhora. Obrigada. É, senhora é sinal de respeito, né, gente? Eu super aceito. Assim, é, Antônio. Bom dia. Seguei a Santa Maria Ferreira Norte de Portugal. Gente, meu nome é Patrícia, tá? Me segue lá no meu canal do YouTube. Bela, Davi, Bolos e Doces. Sandra. Sandra Calvalcante. Beijos, Eduardo. Um grande abraço. Pode, não vai aparecer, não. Ó. Ó, tá dando quase o ponto, ó. Tá vendo? Gente, ó. Comentários negativos, vocês não ligam, não. Pelo amor de Deus. Sempre tem, né, gente? Então... Com os meus vídeos. Essa maçã tá, ó. Tá podre, ó. Então, eu coloquei e ela afundou. Nem vou mandar essa. Até pegou o palito. Agora vai ter que achar outra. O carregador pretinho. Vê se em cima dá como dá pra mandar pra mãe lá no quarto. Até minha filha acordou, gente. Renê, bom dia. Bom trabalho. Ah, o Gleitson, bom dia. Daqui de Minas. Ah, japonês não, que sou foragido. Ai, tá repreendido. O homem foi ficar foragido. Ah, é... GCL. Ah... Abigail. Marisa, bom dia, meu amor. Gente, é meu jeito, tá? Ribeirão Preto, adorei você. Obrigada, amor. Uns me gostam, outros me odeiam. São Jesus. É assim, gente. Mas Deus é fiel. Quitéria, bom dia daqui de... Bruxelles, onde fica? Eu sei que é chique o nome. É fora do país, não é não? O Mariano, essas maçãs estão lavadas? Sim, tá tudo lavada e higienizada, tá? Eu lavei ela ontem. Pra você fazer a maçã do amor, você não pode fazer com a maçã gelada, tá? Então, ela tá esterilizada já. Eu vendo as maçãs, cinco reais, tá? Depende do valor da maçã. Se o quilo for muito caro, eu vendo a seis, a sete, depende do valor. Eu encontrei na promoção essa, tá bom? A minha pia, gente, eu tinha colocado minhas maçãs aqui, está higienizada, como a moça me criticou. Europa! Eu sabia que é o nome chique. Então, gente, tá higienizada. Eu tô mostrando uma realidade pra vocês. Jennifer, bom dia. Sou de Ponta Grossa, Paraná. Gessiel, que belo exemplo. Também estou trabalhando. João e Vili, um grande abraço. Pra você e pra sua família só, né? Se a Norte e a Zeca, bom dia. Gente, bom dia pra vocês, tá? Da receita da calda. Quem entrou agora, fica tranquila. Que entra no meu canal, Bela Davi Bolos e Doces. Lá por umas 10, 11 horas que vai tá lá, tá bom? A live vai tá lá com a receita. Como vocês vão fazer, vocês vão acompanhar aqui no vídeo, tá bom? Não tem erro. Então, quem entrou depois, fica tranquila. É uma coisa, assim, muito rápido. Tá? Ó, tá quase dando ponto já. Aldimar Joelma, tudo bem? Suelen, Rio de Janeiro, Moçambique, Edmar. Moram em Minas Gerais. Elsa, Cianorte, Paraná. Vini, bom dia. Urianne, Neymar, entrou na live. Bom dia pra vocês. Bom dia, bom dia, bom dia. Um abraço, capital São Paulo. Gente, bom dia pra vocês. Bom dia pra nós. Bom dia, bom dia. Com alegria, com amor, tá? Que o senhor venha repreender todo o mal da vida de vocês. Trazendo muita paz, amor, alegria, prosperidade. Euzinha aqui, tô aqui fazendo a live pra mostrar pra vocês. O Felipe, bom dia. Todo sucesso do mundo, obrigada. Gente, eu entro seis horas no meu serviço antes de ir pro trabalho. Eu tô fazendo as minhas encomendas, tá? Tô ligando a minha câmera aqui ainda pra mostrar a boniteza. Mas sim que as minhas lives venham a servir de exemplo pra quem está do outro lado. Às vezes a pessoa quer ganhar um dinheirinho extra, às vezes a pessoa quer desistir, tá bom? Ó, vou virar aqui a câmera pra vocês verem. Esse tá quase dando ponto, porque a panela ela larga, tá? Então eu vou virar, vou mudar aqui, ó, esse. Eu vou colocar aqui e esse aqui. Na verdade, gente, eu vou colocar esse fogo. Vou colocar lá no fundo, porque se os dois apontam ao mesmo tempo, tá vendo como que tá essa calda? Maçã do amor, tá? Ah, o Bruno, manda um alô pra mim, um alô para o Bruno e a família dele, tá? Delino, bom dia, assistindo, de João Pessoa. Josuelma, tem um dia maravilhoso pra você também. Matheus, bom dia. Alzieri, bom dia. Mariano, você vai colocar aonde, amiga, as maçãs? Vocês vão acompanhar tudo aqui comigo, tá, meus amores? A gente vai banhar as maçãs. Vou passar um na forma. Você pode passar óleo ou margarina, tá? Elenilson, bom dia. Perla, bom dia. Bom domingo. Silvia Santos. Passou, caramelizou, esfriou, fechou, ensacou. Eu já vou... Ensacou não, né? Embalou, né, gente? Vou falar certinho. Não dá pra me ler todos os comentários, tá? O Otávio, vamos dormir, meu povo. Vai você, meu filho. O pessoal quer me assistir, dá licença. Ô gente, vai dormir você. Não achou? Misericórdia. Quando você terminar, eu vou falar. Dá pra aparecer só pra pintar, né? O quê? Da quantidade? Ó, tá quase dando ponto, vocês vão ver o ponto, tá? Tá com a... Ah, ele... O Elenilson, Bolsonaro 22. Vê se tem uma maçã aí pra mim em cima. Pega uma mais bonitinha, que a daqui tava, tava estragada. Tenta tirar o biquinho pra mim. Bora lá, meus amores. Qual... O Matheus, qual o segredo pra elas não ficarem duras? Então, ela tem que ficar dura, tá, Matheus? Se ela não ficar dura, ela tem que ficar dura, crocante. Ela não pode ficar aquela dura, que gruda na boca, que aí quem for morder, vai arrancar o bem fora. Tá? Ó. Aí eu vou mostrar, ó, tá aqui, ó, quase dando ponto já. Qual que é essa? Tô achando esse fogo tão fraquinho, gente. Vou ter que voltar aqui, ó. Ele tá fraco. Você tá entupido? Não, tá errado. Aqui, gente, tá errado. Até eu tô... Tô apoiando com o fogo. Ah, é o de trás, que eu tenho que abaixar. Nilza, Carla, Antônio, bom dia, Dada, bom dia, ó. Tá quase dando ponto já. Tá? Ó. Quando chegar assim, você tá vendo que ela abaixou aquela água toda. Então, daqui a pouco, ela vai evaporar essas bolhas e ela vai dar o ponto certinho. Ah, o Delino falou, a namorada do meu enteado faz maçã do amor pra vender. Pronto, entrega. Sertão de São Paulo. Vai lá, gente, comprar as maçãs do Delino, tá? Da nora dele, São Paulo. Vai lá comprar. Luiz, Saulos, Cléo. Cada um tá colocando aí o seu partido. Francisco, acabando o gás. Não, não tá, não tá arrependido. Giovanni, me dá um. Bom dia, moça linda. Giovanni, bom dia pra você e pra sua família, tá bom? Que Deus abençoa a vida de vocês. Grandemente, poderosamente. Que o Senhor venha cobrir com o seu manto sagrado, né? Que a gente, sem Deus, não somos nada. Feito isso, ó. Fiz todas as maçãs aqui. Sérgio, bom dia. Jennifer, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia com alegria. Daqui a pouquinho, bora eu trabalhar. Né? Vou colocar meus palitos aqui. Eu já tô trabalhando aqui, né, gente? Daqui a pouco eu vou trabalhar no meu serviço. O de chocolate, Matheus, é bem fácil, tá? Você vai na casa de festa, você compra um chocolate de cobertura. Genuine. Ele é muito gostoso. Aí depois você só derrete, carameliza, ele é o mais fácil de fazer. Ó. Vamos fazer o teste aqui do copo? Aqui, ó. Vamos vir aqui, bem bonitinho. Obrigada, Gilmara. Deus abençoe, amada. Pra você também, gata. Ó, vamos pegar aqui um copo. A gente vai pôr aqui água aqui no copo. Bela, tudo bem? Pega água, coloca aqui no copo, tá? Colocou? Mariano, você é de onde, amiga? Somos de Campinas, Estado de São Paulo. Venho aqui, ó, e vou fazer no teste. Do copo. Ó. Ó. Vou fazer no teste do copo. Você pega um copo com água, ó. E vou fazer no teste. Ó. A hora que estralar, você vai sentir que ele estrala. Ele vai começar a estralar, já tá o ponto. Ó. Ele tem que tá durinho, tá? Ó, vem aqui, ó. Ó, ele tá formando umas cascatas. Não sei se vocês estão vendo. Demora muito pra dar o ponto, porque eu tô fazendo com um quilo, tá, gente? Vocês podem fazer com menos. Ó. Venho aqui, ó. E vou ver, ó. Ó. Já tá no ponto, tá, gente? Aqui. Vem aqui de novo, ó. Pega aqui, ó. Ó, tá... Tá escutando o barulhinho? Ó. Ele começa a cair, ó. Ele começa a fazer umas cascatas. E você vai escutar esse alateque, que já é o ponto, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui do fogo, porque ele vai abaixar e eu vou caramelizar as maçãs. Tá? Quando ele abaixar, eu já vou passar as maçãs rapidinho. Tá? Ó. 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 Não sei se vocês estão me escutando. Ó. Não tá dando pra ouvir, né? O creque. Deixa eu... Deixa eu colocar aqui. Vamos mostrar pra vocês de novo, tá? Pega um copinho bonitinho. Vou pegar até outro palito. Você não pode jogar água lá. Aí vem aqui, ó. Vai abaixar essa espuma, tá? Ó. Tá vendo que estralou? Aí como que eu sei, Paty? Ele estrala e ele vai fazendo umas cascatas, ó. No copo, ó. Por fora dá pra você ver, ó. Já é o ponto. Tá? Ó. Ó, ponto de fio, ó. A hora que você colocar na água, ele vai estralar. Tá? Ó. Agora, enquanto tá ali rapidinho, vou pegar minha forma, vou passar um pouquinho de manteiga. Tá? Você pode passar óleo também. Então, vou passar para não grudar. Tá? Então, vem aqui, ó. Não repare nas minhas... Nas minhas formas. Ó. Vamos virar pra cá, que eu vou lavar minha mão aqui. Agora, é tudo muito rápido, viu, gente? Vou passar pra vocês. Tudo muito rápido. Esse aqui, ó. Já deu ponto. Tá? O que que eu faço? Ó. Vem aqui com a minha maçã. Ó. Mergulhei. Tirei. Às vezes, dá umas bolinhas, tem umas que não dá. E assim vai, tá? Ó. Coloca ali. E vai fazendo. Cuidado pra não queimar a mão, tá? Tá dando pra vocês verem? Gente, eu não tô fazendo essa live por bonito, não. Porque é encomenda que eu tenho, tá? Mas eu tô fazendo essa live aqui com o maior prazer pra mostrar pra vocês a minha rotina na madrugada. Tá? Então, se você tem uma rotina aí também, tá se sentindo cansada, que Deus reabençoar seu dia, tá, meu bem? Que seja um dia produtivo, de muitas bênçãos, muita unção na vida de vocês. faça na casa de vocês. Eu vou deixar a receitinha, ela menor, tá? Ela mais reduzida. Eu tô fazendo com 1 kg de açúcar. Que eu tô fazendo bastante. Ó. Olha que linda, gente. Tá vendo? É tudo muito rápido, senão a calda também durece. Tá? Ó. Você mesmo pode fazer na sua casa, fazer pra festa dos seus cílios. Ó. Deixa escorrer bem. E coloca ali. Não pode ir pra geladeira, tá, gente? Não pode ir pra geladeira de jeito maneira. Se ela for pra geladeira, ela... Ela derrete. A maçã não pode ser gelada, tá? Ó. Não pode. Não pode ser gelada. A maçã tem que ser temperatura ambiente. Ó. Tá? Olha que linda, gente. Tá? Tudo muito... Muito rápido. Ó. Tá vendo? O Matheus, põe na geladeira depois. Não, não pode. Não pode. Você que vai vender a maçã, mesmo você que for colocar com uma festa, não pode pôr na geladeira. Ela derrete, tá? Maçã do amor não se vai em geladeira. Tá? A durabilidade dela é dois dias só. Ó. Se você quiser fazer pra vender, pode fazer. Tenho certeza que você vai gostar muito. Os seus filhos vai gostar muito. A sua família. Seus clientes. Isso aqui é uma encomenda, tá, gente? Daqui a pouco eu tô indo trabalhar. Eu vou deixar já pronta. Porque ela tem que ser no mesmo dia, tá? Porque se eu fizesse ontem à noite, ela ia estar derretida já. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Ó. Tá vendo? Ó. Que linda. Tem que ser rápido, gente. Não pode demorar, não. Senão ela vai endurecendo. Aí você já viu, né? Fez, colocou aqui, ó. Tá? Ela vem cá um pouquinho, filha. Só pra me finalizar lá e ver aqui. Pra mostrar o resultado pra eles. A Lucilene falou que fez esse dia e ficou adoçarado. Mas o meu não fica, não. Ela fica crocante e ela fica uma delícia, tá? Pega um saquinho pra mim, pra mim poder embalar uma. Pra mostrar pra eles. Eu comprei ele nessa caixa de festa. Tá vendo? Como o meu tá acabando aqui, ó. O que que eu faço, gente? Ó. Eu venho aqui, ó. Faz um quentinho? Aham. Ali tá quase dando ponto também. A Sara... A Sara... Caramba, quanta gente acordada. Você viu? Que linda. Ó. Essa daqui vai endurecer daqui a pouquinho. Eu posso voltar ela pro fogo, que ela tá molinha, com um pouquinho de água. Então, eu vou colocar um pouquinho de água aqui. Isso, gente, quando sobrar um pouquinho, tá? Isso não quer dizer que você precisa fazer. E vou deixar ela ali pra eu só não fazer aquela cauda. Tá? E essa daqui, ó. Vai dar o ponto já, já. E a gente vai fazer. Tá? Ah, Emily. Quero um... Quero uma. Manda um beijo pra mim. Beijo, minha linda. Então, aqui, ó. Elas estão quentes, tá, gente? Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. As maçãs. Ah, ele... O Elenilson falou que tá no trabalho. Elenilson, eu vou daqui a pouco. Sou confeiteira. Vou entrar no trabalho já, já. Ó. Tá vendo, gente? Maxwell, bom dia. O meu tigrão também tava na live. Agora eu não sei de onde eu comecei. Foi daqui? Gente, ó. Olha aqui. As maçãs. Ó. Já tá seca. Tá? Tem que ter óleo embaixo, tá? Olha que linda que ela fica. Deixa ela esfriar mais. E eu só vou mostrar pra vocês. A unidade... A unidade... Pra quanto você vende as unidades? Cinco reais. Eu tô fazendo cinquenta. Tá? Ó. Bom dia, meu amor. Rafael Marques da Cruz é meu marido, gente. Ó. Aí você vai pegar... Olha onde que a minha filha colocou. Aqui. Tá vendo? Isso daqui é um fitilho. Tá? Obrigado, Vanderlani. Beijos para Portugal. Ó. Tá vendo isso? O Ricardo amei. Como faz a calda? Feliz domingo. Feliz domingo. Gente, ó. Bela Davi Bolos e Doces. É... Amor, você pode colocar aí pra mim, por favor? O link do meu canal. Meu marido tá na live? Pode. É Bela Davi Bolos e Doces, tá? Você... Vai tá disponível essa live hoje lá no YouTube. Com a receitinha. Ela, do jeito que eu fiz, e ela, uma receita menorzinha. Tá bom? Ó. Tenho aqui o papel. O saquinho, né? Que é tipo papel solucone. Mas o saquinho. Venho aqui com a maçã fria. Deixa ela esfriar mais. Oi, Emília. Eu moro em Campinas, do estado de São Paulo. Ela esfriou. Ela não tá grudenta. Eu venho aqui, ó. Coloco a minha maçã aqui dentro do saquinho. Pego aqui, ó. Ricardo, qual a receita? Vai tá no YouTube. Bela Davi Bolos e Doces, tá? O meu canal é Bela Davi Bolos e Doces. Eu usei esse corante. Deixa eu ver. Eu usei esse corante aqui, ó. Da Arcolo. Tá? Vermelho. Você pode usar da Mago também, que é muito bom. Tá? Eu só uso esses dois que fica maravilhoso. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Essa daqui é a que sobrou um restinho, ó. Ó. Eu coloquei um pouquinho de água só pra não perder ela, tá? Quem não quiser fazer isso, não pode fazer... Não precisa fazer, não. Tá? Coloquei ali. E aqui é a outra calda que eu coloquei junto no começo da live. Tá quase dando ponto também que eu vou caramelizar as maçãs. Ok? Aqui é a maçã que eu já caramelizei. Olha que linda, gente. Olha isso. Tá? Olha aqui. Tá? Olha aqui. Ela começa a encher de furinho, então é só dois dias de validade. E depois você vende a sua maçã assim. Olha que linda. Você coloca o fitilho que você quiser. Se quiser, colocar um adesivo personalizado. Tá bom? Ó. Então, vou fazer isso com todas as maçãs. Tá? Eu vou finalizar essa também. Só pra vocês verem. Olha que linda, gente, essas maçãs. Perfeita. Ó. Bom dia, Isapel. Bom dia, preciosas. Gilmara. Olha isso. Coisa mais linda. Tá? Essa daqui já tá quase dando ponto também. Vem a hora pra mim, viu? Tem que ficar de olho na hora, né, gente? Ó. Essa daqui tá quase dando ponto. Vamos fazer o teste também? Aqui eu vou dar uma desligadinha. Vou fazer o teste novamente, tá? Ó. Pega aqui, ó. Ó. Já tá no ponto, ó. Ela estralando. Baixar o fogo aqui. Vamos testar de novo. Ó. Tá fazendo... Se ela não pegar o ponto, ela vai ficar grudenta, tá? O Rafael Marques, que é meu esposo. Parabéns, minha gatona. Te amo. Te amo. Você arrasa. Te amo também, meu amor. Ó. Vou tirar aqui, ó, gente. Ó. Ela vai abaixar. Tá? Venho aqui, troco a água. E faço o teste do palito de novo. Pode pegar a colher também, quem não tiver o palito, ó. Com o fogo desligado. Ela vai abaixar, ó. Ó. Ó o barulho. Ó. Tá vendo que ela vai fazer uma cascata por dentro, ó? Ó. Ó. Como se fosse vidro. Já é o ponto. Ó o fio aqui, ó. Então, você tem que escutar um creque na água fria. Se você não escutar, ó. Se você não escutar, é porque ela não tá no ponto. Se passar disso, ela queima, tá bom? O estúdio perguntou qual o valor que eu vendo. Eu vendo a cinco reais, dependendo do valor da maçã, tá, gente? Porque a maçã tá muito cara. Então, essas aqui eu peguei na promoção. Vou dar uma olhada aí nessa calda aqui, ó. Se dá pra usar ou se não dá pra usar. Deixa eu tirar aqui. Eu preciso deixar... Abaixar um pouquinho a espuma. Porque senão, o que que acontece? É... As maçãs é entrega, tá? O... Como que ele chama? O Dominique perguntou onde eu vendo. Eu vendo na rua também, tá? Só que essas maçãs é encomendas. O Hans, como você faz o creme da maçã? É a calda, tá? Vamos ver essa daqui, ó. É assim, gente. Quem trabalha com maçãs, é assim. Gente, a receita, quem tá me acompanhando aqui, vai estar disponível no YouTube, porque eu passei no começo da live. Tá? Então, vai estar lá disponível. Ó, essa daqui eu vou tirar um... Tirar uma casquinha. Eu vou pegar uma pequenininha aqui, ó. Só pra vocês. Vamos ver se essa calda ainda tá boa. Vamos ver. Ó, não sei se ela tá boa. Eu acho que não. Ela vai açucarar. Ela não tá boa. Quando sobrou um pouquinho aqui, eu ponho um pouquinho de água, ela não tá boa, tá? A receita é no YouTube. Coloca o nome do YouTube pra mim, amor, aí. Fazendo um favor. Essa calda que sobrou que eu coloquei um pouquinho de água, gente, ela ficou muito no fogo. Ela não tá boa. Tá? Coloca aí. E aqui, ó, vamos banhar nossas maçãs. Ela tá muito quente ainda. Ó. Tenho aqui a forma. Ó, tá muito quente. Não sei se tá dando pra vocês verem. Ó. Vou colocando aqui, ó. Tá com água aqui em cima. Tá vendo? Deixa eu dar uma abaixadinha e já vai passando. Tô achando que eu vou ter que fazer mais uma calda. Ó. Eu gosto de fazer na caneca, demora mais, só que pra afundar é melhor. Ó. Não pode deixar ultrapassado o ponto, tá, gente? Senão é um problema. Tem umas que fica com bolha porque eu afundei ela antes. Tá? Lucas, Emily. Ó. Vão colocando aqui. Opa. Ó. Ela seca bem rapidinho, tá? Tô achando que eu vou ter que fazer mais uma, mas eu vou encerrar a live, tá? Bom dia, ah. Vanderlane. Bom dia, meu bem. Não consigo ler os comentários direito porque os dois celulares estão desativados, o BF não consegue ler pra mim e eu não posso tirar o olho da cauda. Ó. Quando você faz ela na panela, você perde um pouco. Não liga pra minha forma não, viu, gente? Deleta o olhar na minha forma. Precisa de uma areação, mas não dá tempo agora. Deixa eu ver se eu consigo tirar aquelas maçãs de lã. Bela, tira essas maçãs daí pra mim. Ó. Essas que estão prontas. Coloca elas na... Numa forma. Deixa eu ver. Como você vai fazer. Ó, gente. Tem que puxar pra cá. Ó, já foram feitas também. Tem que ir rápido, senão minha cauda vai... Pera aí, gente. Vou pegar um plástico aqui pra cabela. Puxa aqui. Não. Colocar as maçãs de lã no plástico filme. Não, a cauda vai secando, ó. Vê se essa daqui ensinou, já pode ir embalar. Vê se ela esfriou bem. Ó, gente. Ó, gente. É assim, ó. Meus amores, a receita vai estar disponível no YouTube, tá? Pode ficar tranquilo. Pega meu... O meu canal... O nome do meu canal, que não tem qual meu for. É Bela. Vocês que não conhecem, tá? É Bela Davi Bolos e Doces no YouTube, tá? Bela Davi Bolos e Doces lá no meu canal do YouTube. Vocês podem estar entrando lá. Ó, Bela Davi Bolos e Doces. Bela Davi Bolos e Doces no YouTube, tá? Emily e isso... Ah, acho que ela tá respondendo alguém. Gente, ó, não precisa discutir, tá bom? Pelo amor de Deus, não... Não compensa. Ó, vou secar essa daqui. Dá uma molhada. Ó, vou ter que fazer uma receitinha menor, com 250 ml de água. Pra terminar aquelas ali. Tá? Meus amores, que Deus abençoe o dia de vocês. Obrigada pela companhia. Flaviane, bom dia. Primeira vez fez esses dias e deu certo. Um bom dia pra você, Vinícius, Emily. É... Gente, ó, fica na paz. Não fica brigando, não. Deus é maior na vida da gente. Eu vou fazer mais uma receitinha menor, tá? O meu canal no YouTube é Bela Davi Bolos e Doces. Você vai receber essa live, acho que daqui a pouquinho, já lá com a receita. A receita que eu fiz com 1 kg de açúcar e a receita com menos açúcar, que é 500 gramas só. Aí ela é rapidinho pra fazer. Tá, meus amores? Um bom dia, que papai do céu abençoe a vida de vocês. Derrame muitas bênçãos. Repreende todo o mal da vida de vocês. Não aceita coisa negativa na vida de vocês. Porque Deus é maior na minha vida, na sua vida. E um recadinho que eu sempre deixo pra vocês. Nunca se esqueça que é no simples que Deus me capacita. É no simples que Ele vai te capacitar. Um grande beijo. Fica com Deus. E tchau, tchau.